A Moldávia é o país mais pobre da Europa em termos económicos, os valores de investimento e riqueza produzida são mais baixos do que, por exemplo, na vizinha Ucrânia ou na Bielorrússia. A sangria de quadros começou em 1998 com a crise russa. Desde essa altura, um terço dos moldavos saiu do país. Em 20 anos, as exportações para o mercado russo deixaram de pesar 60% na balança para representar apenas 10% dos negócios. Agora são as exportações para os países da União Europeia que prevalecem. O representante diplomático de Bruxelas em Kishinau sublinha que o Acordo de Comércio Livre levou a que as exportações da Moldávia para os 27 atinjam cerca de dois terços do total de vendas para o exterior. Para Venceslau e Onita, há um outro dado a ter em conta. As remessas de dinheiro enviadas pelos moldavos que estão fora do país. O economista diz que a maioria dos imigrantes encontra-se nos países da União Europeia e que apesar de continuarem a existir moldavos a trabalhar na Rússia, essa é uma imigração de curta duração da população mais pobre e de zonas rurais. A Moldávia sobrevive devido a esses imigrantes. O embaixador da União Europeia na Moldávia tem muito orgulho em mostrar o novíssimo Centro de Informação de Kishinau. Aqui divulgam-se os investimentos europeus na agricultura ou no património, mas também o apoio às reformas políticas e judiciais, especialmente no combate à corrupção e na instalação de um verdadeiro Estado de Direito. Para Peter Michalko, os padrões democráticos, incluindo os padrões do processo democrático, são uma importante parte dos valores sobre os quais foi assinado o chamado Acordo de Associação e são padrões condicionais. O correspondente da Euronews na Moldávia lembra que a União Europeia desempenhou um papel ainda mais forte na economia do país entre 2012 e 2014, o período conhecido como a Era Dourada da Moldávia. Nessa altura, as subvenções em projetos de infraestruturas totalizaram 3% do PIB do país. A descoberta de uma fraude no sistema bancário de quase mil milhões de euros acabou com a colaboração. Não houve culpados e o dinheiro roubado nunca foi encontrado. A corrupção generalizada e o sistema judicial desfuncional estão entre as principais razões pelas quais os investidores estrangeiros evitam a Moldávia. E, como mostram diferentes sondagens, quando se pergunta às pessoas aqui presentes onde vêem um futuro para os seus filhos, 70% responde fora do país.